Cassiano, vai ter análise da Gol, você vê alguma oportunidade? Não vai ter análise da Gol tão cedo, num período de recuperação judicial, onde a gente vai ter um cenário ficando bem nublado, certo? Grande parte das conversas ali e das negociações vão ser feitas em portas fechadas, certo? Porque você não pode justamente discutir abertamente aquilo ali, envolve tomada de decisão estratégica, envolve acordo com credores e por aí vai, não acho que aquilo ali vai ser muito aberto de informação, vai dar pouca informação, tá? Não vejo como oportunidade, por quê? Porque é chute, certo? Nesse momento, tomar decisão ali é chute. Ah, Cassiano, mas você acha que o governo vai deixar falir? Não acho que o governo vai deixar falir, porque o setor aéreo vira um oligopólio, já é um oligopólio, basicamente o que a gente tem aqui no Brasil é azul, Gol e Latam, tá? Já é um oligopólio, eu não acho que o governo... Estava falando com a Anne isso hoje, tá? A gente tem um cenário onde 2024 a gente tem eleição municipal, agora, nesse ano, tá? E a gente tem dois anos pra eleição presidencial. E assim, querendo ou não, esse tipo de processo se arrasta, tá? O negócio da Gol, se arrasta. E a gente já tá com discussão de reeleição, não vai ser reeleição, quem vai suceder o Lula, vai ser o Lula, não sei o quê. Tarsísio vai entrar, não vai entrar, agora, imagina quando chegar passando o tempo aí. Então assim, se você pensa num cenário onde o governo tem toda a desculpa do mundo pra não deixar acontecer uma desgraça ali, certo? Por quê? Porque é um setor estratégico, porque vai ferir o consumidor e vai ferir o consumidor. Se eu reduzir a competição, você vai ter uma demanda de voos que vai desconsiderar uma empresa, certo? Por mais que a Azul e a Azul dividam os pedaços da Gol, ainda assim... Opa, travou aqui de novo, deixa eu só tomar um gole d'água e aproveitar aqui. Desculpa, galera. Não sei o que tá dando aqui com a internet. Acho que trovão, chuva e tal. Então, por mais que você, voltando ali, né? Por mais que você tivesse um cenário no qual a Azul e Latam simplesmente dividam a Gol entre elas e comecem a operar direto, isso não rende de uma hora pra outra, certo? Isso dá trabalho. Dá trabalho, e quando dá trabalho, o que significa? Significa que eu tenho menos voo do que eu tinha com a Gol operante pra oferecer. A demanda continua a mesma. A demanda continua a mesma, eu tenho menos voo, o governo tem um projeto aí de voo a 200 reais, não sei o quê. Quando eu faço o somatório, diz que eu vejo pressão inflacionária em Gol. Por quê em voo? Por quê? Porque eu tenho voo a menos do que eu tinha quando a Gol tava operando, e agora eu tenho a mesma demanda de antes. Aquilo ali gera a pressão inflacionária. Uma coisa que nenhum governo quer, véspera de eleição, especialmente eles tentando emplacar municípios, já passando um perrengue pra ter representação, é o quê? É começar a ter como arma ali usada contra mim que eu encareci voo no Brasil, certo? Então, acho pouco provável. Aquilo ali vai virar... A companhia aérea vai ser uma arma por um grande ponto. Eu lembro de operar a Varig na época 2006, 2007, alguma coisa assim, operar a Varig de fazer grana no intraday, basicamente, quando o Lula falou, eu vou salvar a Varig, e no dia seguinte desfez, certo? Então, assim, naquela época, com uma empresa completamente depenada e quebrada, ainda assim houve o espírito de vou tentar. Acho eu que o governo, que já vinha com um plano de auxílio, vai fazer o possível e o impossível pra não deixar que isso daí vire uma desgraça. Porque vai afetar claramente viabilidade política pra essa eleição e pra próxima. Além disso, de fato, tem um cenário ali completamente com argumento. Não tô tirando a parte ali do político, eu não tô falando que eles vão agir populismo. Não, não. Você tem um argumento sério pra que setor político... Pra que setor aéreo... Tá complicado. Pra que setor aéreo seja considerado uma área estratégica. Claramente é. Você vai afetar uma cacetada de operação se você simplesmente deixar enxugar o número de voos que o Brasil tem. Então, sim, não é o tipo de coisa que você conseguiria resolver de uma hora pra outra, não é o tipo de coisa que é interessante pro governo fazer. Já tinha um plano pra lidar com isso. E eu não acho que a Gol, quando fez a análise da Gol, eu não tava pensando em falência. Eu tava pensando, olha, a operação vem mais alavancada, e com a estrutura de capital menos positiva, eu prefiro a Azul. Não tenho interesse em alocar na Gol também, porque eu acho mais arriscado. E acabou sendo pior do que tava aparente ali. Especialmente, não tanto pela dívida tão grande, mas eu acho que muito mais pelo cronograma da dívida tá muito colado no momento de hoje. De qualquer forma, o governo já demonstrou interesse em ajudar. O setor é estratégico, afetaria uma cacetada de consumidor. É o tipo de coisa que atrapalharia bastante a economia como um todo. Não acho que o governo teria problema em ajudar. Você tem aí planos e mais planos de BNDES, vai ajudar não sei quem, esse daí entraria numa dessas. Eu não acho que eles precisam bail out, não acho que eles precisam dar dinheiro pra Gol, de graça. Eu acho que tudo que é necessário ali é pura e simplesmente alongar prazo de endividamento e ponto. Talvez algum nível de juros subsidiado, mas é isso. Eu não acho que tem ali... Eu, eu, olhando por cima, não venham dizer que o Cassiano falou, eu olhando por cima e me parece que é uma questão muito mais de cronograma do endividamento. Se eu esticar a golvinha com uma rentabilidade positiva, melhorando a operação, se eu estico aquele prazo de recebimento da dívida e talvez tire um pouco da pressão nos juros no curto prazo, eu não vejo ali como a operação não continuar embarcando. Só que daí, pra tomar uma decisão de alocar capital no nublado, com base em chute, eu não faço isso. Então assim, sem... Quem quer risco e chutar, maravilha. Vibe... Não dá pra dizer que é Vibe Gol, porque ali de fato tem um estímulo muito grande pro governo entrar junto e resolver esse negócio o mais rápido possível. Mas eu não opero com base em chute ou com base em gatilho. Mas honestamente, nesse momento, vejo a operação falindo? Não vejo. Não vejo o governo deixando, não vejo sendo interessante em geral. Não é interessante pra nenhum dos envolvidos. Sabe aquele negócio de too big to fail? Grande demais pra quebrar? Ali eu não acho que é o grande demais pra quebrar, mas é uma de três operações, basicamente, no setor de aviação brasileiro, que já é um setor que é pressionado. Certo? Que já é um setor que não tem ali... Já é um setor que roda meio amarrado, meio demanda e oferta bem casadinho. Eu não acho que deixaria, tá? Mas eu não vejo interesse em operar com base em chute aleatório, tá? Agradeço o André aqui mandando mensagem. E aí E aí